Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus não quer nos condenar Quer de nós uma decisão Para o nosso bem, para nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir? A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor